A Paz do Senhor, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia 1. Hoje, no trecentésimo, quadragésimo, quinto dia, dando continuidade à leitura do livro do profeta Oséias, trago hoje os capítulos 5 a 8 para a leitura No capítulo 5, texto principal, repreensão contra sacerdotes e príncipes No capítulo 6, texto principal, conversão em sinceras No capítulo 7, texto principal, iniquidade dos reis e príncipes E no capítulo 8, texto principal, o castigo está próximo Em Apocalipse, trago todo o capítulo 2 para a leitura Texto principal, carta à igreja de Éfesus Mais à frente, carta à igreja em Esmirna Mais à frente, carta à igreja de Pérgamo E encerramos com o subtítulo, carta à igreja em Teatira Amém e graças a Deus Hoje, 12 de dezembro, o projeto A Marca da Promessa traz a leitura devocional do dia 11 Inicio em Salmo, capítulo 143, versículos de 7 a 12 E a palavra diz Em Ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar Amém e graças a Deus Cães anti-tanque Este é o grande tema do devocional de hoje Surpreende-me a história dos cães da Segunda Guerra Mundial Na preparação do dia D, 6 de junho de 1944 As tropas aliadas necessitavam dos sentidos aguçados de cães Para farejar o seu caminho através de campos minados E para avisar as tropas do perigo iminente E a única maneira de enviar esses cães para as tropas atrás das linhas inimigas Era com paraquedas Mas os cães têm, instintivamente, medo de fazer isso E sejamos honestos, não somente eles Contudo, após semanas de treinamento Os cães aprenderam a confiar em seus treinadores O suficiente para saltar ao seu comando Imagino que qualquer um de nós Confie no nosso mestre o suficiente para fazer coisas difíceis Que nunca faríamos instintivamente Ou coisas que poderiam nos amedrontar Podemos não ser instintivamente generosos Perdoadores ou pacientes com aqueles que nos incomodam Mas Jesus nos ordena que confiemos nele o suficiente para fazermos coisas que podem ser difíceis Mas promoverão o seu reino Dizer em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar Salmo 143, versículo 8 Os cães anti-tanque Recebiam com frequência Medalhas por sua bravura Creio que Algum dia também nós ouviremos Bom trabalho Por termos confiado em nosso mestre O suficiente para saltar Quando ele disse Ide E eu encerro a leitura da Bíblia um ano com o devocional Com a seguinte mensagem Confie em Jesus para que ele lhe mostre Como você pode ser usado pelo Senhor Amém E graças a Deus Amém Amém